Você pode me dizer Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Você pode acreditar O nosso caso é pura ficção Do tipo que nos faz voar Pra muito longe desse velho chão Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Então eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Você gostava de dizer Viver na lua não é solução E assim não dá pra conviver Aqui na terra Aqui na terra um outro imensidão Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do que foi ruim Do princípio até o fim Não foi apenas por pecados meus Que a gente hoje está distante assim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim Por isso eu saio sem dizer adeus Por isso eu saio sem dizer adeus Não me arrependo do que foi ruim O seu amor se lembrará do meu Do princípio até o fim 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 Do princípio até o fim